Me alcançar, tu és meu abrigo Se o mar me submergir a tua mão Me traz à tona pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu louvor Aleluia 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 Se o mar me submergir a tua mão Me traz à tona pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu louvor Aleluia 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 Aplausos